Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Mais de 250 crianças trabalham em semáforos em Belém. E 6 em cada 10 crianças brasileiras vivem em situação de pobreza. Focos de incêndios preocupam muitas regiões do Brasil. Ministério Público pede fiscalização de acessibilidade a pessoas com deficiência e idosos. Missa do mandato marcou o início das peregrinações nos lares paraenses. Na série sobre vocações, o papel da vida consagrada e dos leigos na igreja. E na entrevista de hoje vamos falar sobre tremores de terra aqui na Amazônia. Hoje é terça-feira, 28 de agosto e o Nazaré Notícias está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre o ECA. Este ano, o Estatuto da Criança e do Adolescente completou 28 anos, um período de avanços no que se refere aos direitos desse público. Mesmo assim, muitas crianças ainda vivem em situação de vulnerabilidade social, fato comprovado por um telespectador do Nazaré Notícias. Ele relatou sobre a quantidade de crianças que encontra trabalhando em vários semáforos da cidade de Belém e sugeriu a reportagem. E de acordo com o último relatório da FUNPAPA, 251 crianças se encontram nesta situação. Não é difícil andar pelas ruas de Belém e encontrar crianças limpando carros, vendendo bombons, trabalhando. O trabalho infantil é aquele desenvolvimento de tarefas permanentes, prolongadas, em idade que esteja em desacordo com a lei. Então, normalmente no censo da PNAD, eles colocam faixas etárias. Eles trabalham com a faixa etária de 5 anos a 17 anos. Mas nessa faixa de 5 até 13 anos o trabalho é absolutamente proibido, salvo a situação extremamente rara de trabalho artístico, que é autorizado pelas normas internacionais. A partir dos 14 anos até os 24 é permitido o trabalho na modalidade especial de aprendizagem. O IBGE, na PNAD de 2016, excluiu algumas funções do conceito de vivo total do que é considerado trabalho irregular. Uma dessas funções foi o trabalho da criança para a produção, para consumo próprio. De acordo com um relatório do setor de vigilância da FUNPAPA, realizado com estudantes da rede pública em 33 municípios do Pará, 74,5% das crianças entre 6 a 16 anos vivem a situação do trabalho infantil. 70% no Brasil do trabalho infantil é feito em condições parecidas, das crianças que auxiliam, que trabalham para complementar a renda. Então você retirar esse dado, esses números do conceito de vivo total é você expressar para a sociedade, para a imprensa, números não condizentes com a realidade. Em relação à educação, 70% desse público disse ter prejuízo no desempenho escolar por causa do trabalho, o que pode refletir no futuro dessas pessoas e trazer impactos para a vida em sociedade. Esse jovem que ele trabalha precocemente, ele vai, isso em termos estatísticos, não é uma opinião pessoal, não é uma opinião do Ministério Público, são dados estatísticos que foram colhidos até mesmo em penitenciárias, que revelaram um número significativo, acima de 80% de pessoas aprisionadas, de detentos, que trabalharam precocemente. E isso tem uma explicação, a partir do momento em que esse jovem, dentro daquele 70% ou nos 30% restantes, ele está trabalhando, ele vai ter o desempenho escolar insuficiente, inferior aos demais colegas. No processo de erradicação do trabalho infantil, é necessária uma série de políticas públicas. O governo deveria ampliar as medidas de distribuição de renda e não cortá-las, estabelecendo mais critérios, porque é o que está sendo feito. Por exemplo, o Bolsa Família, você coloca mais critérios para você conseguir limar mais pessoas desse benefício social. E pelo contrário, você ampliar, você ampliar os sistemas, melhorar o sistema de cadastro de emprego, o acesso dessas pessoas à qualificação profissional, dos pais, para que os seus filhos possam permanecer nas salas de aula. E a sociedade civil também pode colaborar. Nós devemos acionar os órgãos de proteção. Normalmente, esse órgão não é o Ministério Público como as pessoas, apesar que pode chegar normalmente direto para o Ministério Público, isso não é vedado, a pessoa pode fazer a denúncia, faz o relato com detalhes onde as crianças estão, o que elas estavam fazendo, faz o relato e a gente abre uma denúncia aqui para apurar. Mas, normalmente, essa denúncia deve ser dirigida para os conselhos tutelares. Os conselhos tutelares, eles têm poderes pela lei federal do Estatuto da Criança e do Adolescente para tomar diversas medidas. E caso você identifique uma criança exercendo trabalho infantil, denuncie, ligue para o 0800-091-6060 ou encamine um e-mail para o endereço prt08.denuncia.mpt.mp.br E ainda falando sobre crianças e adolescentes, um estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância afirmou que 6 em cada 10 crianças brasileiras vivem em situação de pobreza. O levantamento, feito com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, mostrou que 18 milhões de meninas e meninos, ou seja, 34,3% do total, são afetados pela pobreza monetária no Brasil. São crianças e adolescentes de até 17 anos que são monetariamente pobres ou estão privados de um ou mais direitos, como educação, informação, água, saneamento, moradia e proteção contra o trabalho infantil. Comparando os dados em 10 anos, o Unicef concluiu que a pobreza monetária na infância e na adolescência foi reduzida no Brasil na última década. Porém, as múltiplas privações a que as crianças estão sujeitas não diminuíram em igual proporção. Segundo o Panorama Brasileiro, 20,3% das crianças e dos adolescentes entre 4 a 17 anos têm o direito à educação violado. 25,7% da população de 10 a 17 anos não tiveram acesso à internet nos últimos 3 meses. 6,2% das crianças e dos adolescentes de 5 a 17 anos exercem trabalho infantil doméstico ou remunerado. 11% vivem em uma casa com 4 ou mais pessoas por dormitório e cujas paredes e tetos são de material inadequado. 14,3% das crianças e dos adolescentes não têm o direito à água garantido. E 24,8% estão em privação de saneamento. E ainda falando sobre mazelas sociais, cerca de 26.126 pessoas foram assassinadas no primeiro semestre deste ano aqui no Brasil. O número consolidado até agora contabiliza todos os homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, que juntos compõem os chamados crimes violentos, letais e intencionais. Houve uma média de 4.350 casos por mês. O mapa faz parte do Monitor da Violência do Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O registro indica que ao menos 26.100 pessoas foram assassinadas no Brasil no primeiro semestre. A taxa de mortes violentas a cada 100 mil habitantes foi de 12,5% no país. Roraima foi o estado com a maior taxa, 27,7%. Ele é seguido por Rio Grande do Norte com 27,1%. O Ceará e Acre com 26%. São Paulo tem a taxa mais baixa de 3,8% a cada 100 mil habitantes. integram ainda a parte superior do ranking no primeiro semestre deste ano os estados de Sergipe, Pará, Pernambuco, Alagoas, Amapá e Bahia. Todos esses lugares correm o risco de encerrar 2018 com taxas acima de 50 mortes por 100 mil habitantes, caso as autoridades não consigam implementar políticas capazes de reverter a situação em curto prazo e reduzir o ritmo de violência. Maranhão, Paraná e Tocantins são os estados únicos que não informaram os dados completos dos seis meses. E agora vamos falar de um assunto que tem preocupado a população paraense. Os terremotos registrados na costa norte da Venezuela no último dia 21 e no leste do Peru na última sexta-feira. Os terremotos foram sentidos em alguns estados da região norte do Brasil. Juliana Brito tem mais informações. Pois é, na última semana dois terremotos foram registrados em dois países diferentes da América Latina e foram sentidos inclusive no Brasil, aqui no estado do Pará. Para entender esse fenômeno, hoje a gente conversa com o geólogo do Serviço Geológico do Brasil, Marcos Quadros. Tudo bem, Marcos? Muito obrigada pela sua participação. Primeiro de tudo, o que é um terremoto e como ele é ocasionado? Terremotos normalmente ocorrem no limite das placas tectônicas, também conhecidas como placas litosféricas. São movimentações tectônicas entre essas placas que liberam uma energia na forma de ondas sísmicas. Essas ondas sísmicas, elas se propagam por toda a terra e quando elas alcançam a superfície, elas se manifestam através de tremores e de movimentações de massas. Agora, esses dois terremotos que ocorreram na última semana foram sentidos também aqui no estado do Pará. Quem normalmente tem mais probabilidade para sentir esses tremores? Esses tremores, quando eles se propagam, eles são potencializados ou não pela natureza do substrato geológico. E eles afetam e são sentidos principalmente em regiões com alta densidade demográfica, ou seja, regiões onde as pessoas se concentram nas suas habitações. E as suas edificações, principalmente os edifícios mais altos dessas regiões, pelo efeito da ressonância, ou seja, um efeito em que os tremores são potencializados nas partes mais altas dos prédios, que são nesses locais que as pessoas mais relatam qualquer movimentação em relação a esses tremores de terra dentro dos seus apartamentos. Agora, não era uma coisa que a gente via com tanta facilidade, né? Por que isso tem acontecido com maior frequência ou com maior magnitude na América Latina? Pela própria dinâmica da terra, por essas movimentações das placas tectônicas, episódios sísmicos, terremotos, eles ocorrem praticamente todos os dias. Só que na maioria das vezes, eles são de baixa magnitude e não são perceptíveis nós pessoas que habitamos a superfície do planeta. Então, recentemente, coincidentemente, houve movimentações no interior da terra que provocaram a ocorrência desses terremotos. Normalmente, quando há essa movimentação das placas, são sucessões de movimentos em um determinado período. Então, daí a incidência relativa nesse momento aí de ocorrência de alguns terremotos registrados na terra. Mas, como eu falei, todo dia tem sismos, todo dia tem, só que de baixa magnitude, não perceptível aos seres humanos. Agora, em algum momento da história, já foi registrado aqui no Brasil a origem desses epicentros? Como não tem muitos registros documentais, um banco de dados que possa registrar esses eventos, mas tem relatos de movimentações, de tremores na capital Belém na década de 70. E, recentemente, vários registros dos sismógrafos que existem no Brasil registraram movimentações em Canaã, do Carajás, São Félix, do Xingu. Mas, assim, esses registros que estão sendo feitos agora, que se tornam importantes para a gente ter um relato temporal de quantos os sismos vêm ocorrendo na nossa região e a sua intensidade. Agora, para finalizar, há possibilidade de acontecer no Brasil, aqui em Belém, na região amazônica, o que aconteceu na Venezuela e no Peru? Do ponto de vista geológico, não. Porque sismos dessa intensidade, ele só ocorre no limite de placas tectônicas. Belém está posicionado dentro de uma placa tectônica. Então, a possibilidade de ter sismo com essa magnitude é praticamente inexistente. O que nós podemos ter são reflexos de sismos de maior magnitude nas bordas da placa ou pequenos sismos relacionados a acomodações de falhamentos locais que podem acontecer no interior da placa. Esses são, normalmente, de baixa magnitude. Ok, então. Muito obrigada pela sua participação. Marcos e Larissa, eu volto com vocês aí no estúdio. E você pode sugerir temas para as nossas entrevistas através do WhatsApp. O nosso número é 988023444. Saúde para a população de Belém. O projeto Aqui Tem Saúde pretende ofertar diversas orientações sobre bem-estar e cuidados médicos de forma gratuita para a população. Priscila Pineiro tem os detalhes. O Aqui Tem Saúde começou na segunda-feira, dia 27, e segue até sexta, dia 1º de setembro, sempre no horário de 10 até às 8 horas da noite. Entre os serviços ofertados, a população estão aferição da pressão arterial, verificação da glicose e avaliação física e nutricional. O Aqui Tem Saúde é uma iniciativa de uma universidade particular da capital e está sendo realizada em um shopping que fica ali na BR, próximo ao entroncamento. Lissila Pinheiro, para o Lanzara Notícias. O Fundo Constitucional de Financiamento, conhecido como FNO do Banco da Amazônia, está contribuindo para dinamizar desde a cadeia de produção do cacau orgânico, estabelecida na mesorregião da Transamazônica, ao manejo de essências florestais, utilizadas como cosméticos e produtos de beleza, hoje produzidos em municípios como Abaitetuba e outros. Um encontro foi realizado aqui em Belém com o intuito de planejar e discutir as metas para os investimentos para o ano de 2019. O encontro técnico de planejamento para aplicação das fontes de recursos financeiros do Fundo Constitucional do Norte foi realizado na última sexta-feira no Palácio da Agricultura em Belém. O evento foi promovido pelo Banco da Amazônia em parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária do Pará. O maior insumo que a agropecuária tem é o crédito, é o crédito rural. E vamos discutir esses assuntos com o sistema financeiro, sobretudo o Banco da Amazônia, que aplica recursos da sociedade através do FNO. E aliando isso com produtores e com o governo, eu tenho certeza que vamos fazer essa transformação e vamos fazer com que o Estado possa efetivamente procurar o seu desenvolvimento. E a angústia maior que eu tenho é com relação a um Estado com uma potencialidade imensa e nós temos menores IDH do Brasil ainda em nosso Estado. Então, esse movimento aqui hoje, essa reunião, esse encontro vai nos proporcionar a projetar a aplicação de recursos para o ano que vem, você entendeu? Abraçando políticas próprias inerentes ao nosso Estado para provocar o nosso desenvolvimento. Diversas entidades participaram do encontro. Para o Luiz, que estava representando o Conselho Regional de Economia, o evento é de suma importância para o desenvolvimento da região. O Conselho de Economia sempre se interessa por assuntos que são relevantes para a economia do nosso Estado. Então, a gente espera que esse encontro sirva justamente para produzir algo que venha a garantir que o nosso Estado se inclua realmente na cadeia de desenvolvimento do Brasil. No encontro, foram debatidas as potencialidades e necessidades da Amazônia. Para se ter uma ideia do quão representativa é a contribuição do FNO para a economia regional, somente este ano o Banco da Amazônia tem para investimentos do fundo nos Estados Nortistas valores na ordem de 5,1 bilhões. E desse total, 1,4 bilhão se destina ao Pará. Esse momento é muito importante. O encontro técnico é a oportunidade que a gente tem de estar discutindo com a sociedade, com as entidades parceiras, sejam elas as entidades de capacitação, as assistências técnicas, as federações e sindicatos, a gente conseguir fazer o programação do FNO para 2019. Aqui vão ser definidas as principais estratégias onde a gente vai atuar e os segmentos que serão agraciados com os recursos e as atividades que serão impulsionadas com esse recurso. Isso aí é muito importante. A gente precisa gerar emprego, renda e desenvolvimento do nosso Estado. Arrecadação também para o Estado e para os municípios desse Estado. E o assunto agora é meio ambiente. Os focos de incêndios preocupam muitas regiões do Brasil. O norte e o nordeste do país, por exemplo, possuem altos índices de focos. Este ano, só o Estado do Maranhão registrou quase 5 mil ocorrências de queimadas. De janeiro a agosto deste ano, o Maranhão registrou 4.968 focos de queimadas e está na segunda posição no ranking dos Estados com maior número de queimadas no país. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a capital, São Luís, possui o maior número de focos no Estado com registros de 420 queimadas até agosto deste ano. O Maranhão só perde para o Estado do Mato Grosso, com registro de 7.600 focos e fica na frente do Pará, que possui atualmente 4.000 focos. Ainda de acordo com o Instituto, nos últimos dias foram registrados 58 focos de queimadas que estão prejudicando áreas de preservação ambiental, parques estaduais e reservas indígenas em municípios como Tumtum, Fernando Falcão e Barra do Corda. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número 988023444. Você informa o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. Você acompanha ainda nesta edição. Ministério Público pede fiscalização de acessibilidade a pessoas com deficiências e idosos. Missa do Mandato marcou o início das peregrinações nos lares paraenses. Na série de reportagens sobre vocações, o papel da vida consagrada e dos leigos na igreja. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de acessibilidade. O Ministério Público do Pará, por meio da Promotoria de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência e Idosos de Belém, expediu uma recomendação à Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana para que o órgão adote medidas para a fiscalização de normas de acessibilidade nos transportes públicos aqui de Belém. De acordo com a recomendação, a CEMOB deverá solucionar os problemas relacionados à acessibilidade nos ônibus da capital de forma definitiva, através de uma fiscalização mais intensa ou de sanções administrativas contra as empresas que ainda não se encaixam nas normas de acessibilidade exigidas. O nome dessas empresas, inclusive, deve ser repassado ao Ministério Público no prazo de 15 dias. Na recomendação, também há uma solicitação a CETRANSBEL, que no mesmo prazo deve informar ao Ministério Público todos os cursos e capacitações ofertados a motoristas e cobradores com o objetivo de melhorar o atendimento aos usuários do transporte coletivo, principalmente as gratuidades. O não cumprimento da recomendação implicará em sanções legais contra tais órgãos. Lembrando que qualquer pessoa com deficiência que se sentir prejudicada ao utilizar o transporte público em Belém pode comunicar ao Ministério Público do Estado através do telefone 4006-3400 ou se dirigir à sede do órgão localizada na rua João Diogo nº 100, no bairro da Cidade Velha. O atendimento ao público funciona de 8h da manhã até as 2h da tarde. Você já passou por alguma situação em que percebeu que todos os seus documentos haviam desaparecidos? A situação não é nada fácil e a burocracia para tirar a segunda via é grande. Mas, em meio a todo esse problema, existem pessoas que encontram os documentos e se solidarizam com a situação, criando uma rede solidária para devolver os documentos. Perdi meus documentos. E agora? A sensação é no mínimo desesperadora quando isso acontece. O Marcelo passou por essa situação há pouco tempo. Eu fui lanchar com a minha esposa, minha filha, uma lanchonete. Ao sair da lanchonete, entrei no carro e não percebi que a minha carteira caiu do meu bolso. Só fui perceber no outro dia de manhã, quando eu ia para o trabalho, que eu procurei e não encontrei. Aí, foi um susto, porque o seu transtorno que tem que tirar a segunda via de documento, ir no banco, bloquear cartão, desbloquear contas. Então, é uma dor de cabeça muito grande perder esses documentos. Ele cancelou os cartões e depois divulgou a situação nas redes sociais para tentar recuperar os documentos perdidos. E não é que deu certo? Para falar a verdade, eu mesmo não quis botar na rede social, mas muita gente falou não, publica, vai, bota na rede social. Aí eu botei, várias pessoas compartilharam, muitas pessoas se interessaram em compartilhar. Então, espalhou muito a notícia até que chegou no vídeo da pessoa que achou e me procurou no meu trabalho para devolver a carteira. Essa atitude solidária é vista com bons olhos por especialistas da área de psicologia. A gente vê com muito bons olhos isso, porque isso fala muito de empatia, dessa capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender o quanto vai ser difícil, trabalhoso, burocrático, encontrar todos os documentos. Então, fala de empatia, fala de solidariedade, fala de bons valores. Eu acho que é sempre bom a gente disseminar os bons valores. Então, isso é muito bem visto pela psicologia. As redes sociais são espaços virtuais democráticos. A criação de grupos facilita a divulgação e a entrega dos documentos aos donos. Uma forma de evitar toda a burocracia para a retirada da segunda via. É muito importante, sim, porque aí, às vezes, a gente só fala com as pessoas próximas e na rede social tem uma amplitude muito grande. Então, se espalha muito a notícia e é muito mais fácil de ser localizado naquele item que foi perdido. Nessas horas, é sempre bom se colocar no lugar do outro e se perguntar, e se fosse comigo? É uma atitude excelente, porque a gente vai estimular ainda mais essa solidariedade, essa empatia, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, e vira realmente uma corrente. Vamos acompanhar agora a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. A quarta-feira será de sol, com poucas nuvens no município de Tucuruí, Sudeste e Paranhas. A tendência é que o tempo se mantenha estável durante todo o dia. A temperatura varia entre 21 e 34 graus. Em Barcarem, na região metropolitana de Belém, a quarta-feira será de muito sol. O tempo quente e abafado predomina no município. A temperatura varia entre 22 e 34 graus. Já em Santarém, na região do Baixo Amazonas, paraense, a previsão é de sol entre nuvens. O tempo fica parcialmente nublado, mas nada que provoque chuvas. A temperatura varia entre 25 e 34 graus. Em Sinop, no Mato Grosso, a previsão é de tempo ensolarado durante todo o dia. As nuvens não devem aparecer pela cidade, provocando muito calor. A temperatura varia entre 24 e 35 graus. Em Barra do Corda, no Maranhão, a quarta-feira será de sol entre nuvens, o que deve provocar tempo abafado na cidade. A previsão é que não chova no município. A temperatura varia entre 24 e 36 graus. E na cidade de Rio Branco, capital do Acre, a previsão é de céu com muitas nuvens. A expectativa é que essa previsão se mantenha firme até a quinta-feira. A temperatura varia entre 15 e 26 graus. O Instituto Federal do Amapá está com vagas abertas para dois cursos de educação à distância. Licenciatura em Pedagogia e Licenciatura Formação Pedagógica para graduados não licenciados. As turmas são para os municípios de Macapá, Santana, Porto Grande, Pedra Branca do Amapari, Larangel do Jari e Oiapoque. Juliana Brito tem mais informações. Pois é, o curso de Licenciatura em Pedagogia é voltado para aqueles que terminaram o ensino médio. Enquanto Licenciatura Formação para graduados não licenciados é voltado para aquelas pessoas que já possuem bacharelado ou curso tecnólogo. A seleção será feita com base na análise curricular e o resultado está previsto para o dia 20 de setembro com início das aulas no dia 20 de outubro. Vamos conferir agora a quantidade de vagas por município. Para os cursos de Licenciatura em Pedagogia serão 100 vagas para Macapá, 50 vagas para Santana, 80 vagas para Porto Grande, 50 vagas para Pedra Branca do Amapari, 70 vagas para Laranjal do Jari. Para o curso de Licenciatura Formação Pedagógica para graduados não licenciados serão 30 vagas para os municípios de Macapá, 30 vagas para o município de Santana, 30 vagas para Pedra Branca do Amapari e 30 vagas para Laranjal do Jari. Lembrando que as inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 15 de setembro pelo site www.ifap.edu.br. Juliana Brito para o Nazaré Notícias. E as inscrições são gratuitas e vão até o dia 15 de setembro. E agora vamos falar de economia. De janeiro a julho deste ano houve uma redução de 63,9% no número de empresas fechadas no Estado. Mais de 1.200 unidades encerraram oficialmente as atividades no Amazonas. Os dados são da Junta Comercial do Estado do Amazonas que apontou que no primeiro semestre deste ano foram extintas 1.236 empresas. Enquanto no mesmo período de 2017, outras 3.420 fecharam no Estado. Uma média mensal de fechamento de 488 empresas. A abertura de empresas no Amazonas registrou aumento de 16,1% nos primeiros sete meses de 2018 no comparativo com o mesmo período de 2017. Foram construídas 2.591 empresas de janeiro a julho do ano passado. Enquanto 3.007 empresas foram abertas no mesmo período deste ano. E agora você acompanha a nossa dica de saúde com a odontóloga Ana Cláudia Souza. Eu sou a doutora Ana Cláudia Souza, sou odontóloga e a minha dica de saúde hoje é escove os dentes pelo menos 3 vezes ao dia, use fio dental, enxaguante bucal e procure o dentista pelo menos 2 vezes ao ano. Essa é a minha dica de saúde. E agora vamos falar de Sírio de Nazaré. As vendas para as arquibancadas da trasladação e do Sírio 2018 iniciam neste sábado aqui em Belém. Para facilitar a compra pelo público, os ingressos serão vendidos pela internet no site da lojinha do Sírio. Serão disponibilizados ao todo 4.000 lugares para cada procissão. Ao público com direito a gratuidade, idosos a partir de 65 anos e portadores de necessidades especiais, serão disponibilizados 900 ingressos gratuitos, sendo 300 para o Sírio e 600 para a trasladação. O cadastro deverá ser realizado no mesmo site de vendas no período de 1º a 15 de setembro. Os ingressos serão entregues na Diretoria da Festa de Nazaré, localizada no Centro Social de Nazaré, nos dias 3 e 4 de outubro, mediante a comprovação da gratuidade e a apresentação de documento com foto. Crianças de até 2 anos de idade não pagam ingressos e também não precisam ser cadastradas no site. Ainda falando sobre Sírio de Nazaré, até ontem a Missa do Mandato marcou o início das peregrinações nos lares paraenses com as imagens de Nossa Senhora de Nazaré em preparação ao Sírio 2018. A Basílica Santuário de Nazaré ficou lotada de fiéis das 89 paróquias que integram a Arquidiocese de Belém. A Missa do Mandato, também conhecida como Missa do Envio, inicia oficialmente a programação do Sírio de Nazaré. A partir desta solenidade, começam as peregrinações com as imagens de Nossa Senhora de Nazaré nos lares das famílias paraenses. O objetivo é preparar espiritualmente os devotos para o Sírio no mês de outubro. Por isso, é tradição os fiéis levarem réplicas da imagem de Nossa Senhora de Nazaré para serem abençoadas. A celebração ocorreu na noite de ontem e foi presidida pelo Bispo Auxiliar de Belém, Dom Antônio de Assis Ribeiro. Na humilhia, Dom Antônio pediu o comprometimento da igreja no trabalho de evangelização durante o Sírio de Nazaré. O Sírio é uma oportunidade maravilhosa que nós temos de promoção da evangelização. Senhores sacerdotes, párogos, despertemos para isso. Senhores diáconos, despertemos para isso. Senhores catequistas, pais, líderes de comunidades, grupos, movimentos, despertemos para isso. Que oportunidade maravilhosa nós temos aqui em Belém do Pará para evangelizar, não só em Belém, nas cidades vizinhas e em tantos outros lugares. É tempo de evangelização. As peregrinações são realizadas até a véspera do Sírio. A estimativa da diretoria da festa e do Diésio Pará é que as imagens de Nossa Senhora de Nazaré visitem aproximadamente 110 mil lares paraenses. Envia também hoje estes teus filhos e filhas a fim de que proclamem com ousadia e amor o evangelho de Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. E hoje na nossa reportagem que encerra a série sobre vocações, nós vamos falar sobre o papel da vida consagrada e dos leigos na igreja. Quem recebe o chamado especial para essa vocação dedica todo o seu tempo para anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Qual é a sua vocação? A palavra vocação vem do latim vocare, que quer dizer chamar. Deus põe no coração das pessoas esse desejo de servi-lo em tempo integral. E foi após ouvir esse chamado que o Eduardo sentiu a vocação para a vida consagrada. Ele é leigo consagrado e membro de aliança da comunidade Maíra. Toda a minha história iniciou em 2006, quando eu conheci a comunidade através de um retiro de jovens. Naquele tempo eu tinha 12 anos, mas na comunidade eu encontrei algo diferente. encontrei pessoas que me acolheram, pessoas que me ensinaram, que me formaram. E durante toda a minha adolescência, também no início da minha juventude, eu comecei a ver que isso me preenchia quanto pessoa. E eu percebi que não bastava só estar na comunidade, mas eu precisava ser comunidade. Então, eu que iniciei um caminho vocacional, aproximadamente no final dos meus 17 anos, fiz todo o percurso que a gente faz, o vocacional, o pré-discipulado, o discipulado, até chegando a minha consagração. Foi quando eu percebi que a minha vida era assim, boa, vim de família católica, mas eu precisava de algo a mais. Eu precisava dar mais para Deus. O Eduardo tem a vida dedicada a Deus, mas não mora na comunidade. Dentro desse contexto de servidão ao Evangelho, existem pessoas que querem ir além. E para isso deixam as suas vidas profissionais e familiares para morar na comunidade, como é o caso da Keila. Eu conheci a comunidade no Renovarmos e desde daí eu comecei a participar da comunidade. E devido ao grupo de orações, tudo, eu via que só aquilo não me preenchia, vim para o grupo de orações. E daí eu percebi que eu tinha que deixar tudo, dar meu algo a mais, né, para a comunidade. Então, eu resolvi deixar tudo. A Rosane veio e me fez a proposta, né, eu comecei o vocacional e depois do vocacional eu tinha que passar para discípulo, meu pré-discipulado. Então, antes do meu pré-discipulado, a Rosane fez a proposta. E foi uma alegria imensa, porque eu já sentia. Eu dizia que só eu vim para a comunidade, voltar para a minha casa, isso não me preenchia. Segundo o Código de Direito Canônico da Igreja Católica, um leigo é um fiel católico que vive as realidades da igreja. Pode ter uma vida apostólica, ajudando nos trabalhos paroquiais, nas pastorais e movimentos sociais ou de evangelização. Porém, não faz votos como os religiosos e os padres, mas assume compromisso com a igreja. A vocação para a vida consagrada é tão ampla que permite que outras vocações se aflorem dentro da comunidade, como a familiar. Nós temos a graça de Deus como hoje família, de estar dentro da comunidade. E é um chamado mesmo de Deus, formar famílias para Deus também. E dentro da comunidade, nós buscamos isso. Aqueles que também sentem o chamado, o matrimônio. E viver esse matrimônio dentro da comunidade para mim hoje é uma graça muito grande de Deus. E convidando mesmo os casais, que hoje acham que não tem um lugar dentro de uma comunidade, como dentro de uma nova comunidade. A vida consagrada é um sinal especial do Ministério da Redenção. Uma vida seguindo e imitando os ensinamentos de Cristo. A vida consagrada é quando nós decidimos viver, como a palavra mesmo já fala, com o sagrado. Entregar nossa vida toda para Deus. Onde nós estamos. Hoje, nós, comunidade Maíra, nós vemos a realidade de uma nova comunidade. Que diferente de uma vida religiosa, nós também entregamos toda a nossa vida, mas no meio onde nós estamos. O maior desafio da descoberta da vocação hoje, principalmente entre os jovens, é ensiná-los a não ter medo de seguir os caminhos de Cristo. Os jovens, vocês que querem ter um compromisso com Deus, né? Não pensem, se vocês querem entrar na comunidade, pode vir na comunidade, participar do nosso vocacional. Não pensem que você vai ser só vida, não. Existem jovens consagrados de aliança, existem casais, e especialmente para os jovens. Não tenham medo naquilo que vocês sentem no seu coração, não só como numa nova comunidade, mas se você sente o chamado desejo na sua paróquia, não tenham medo de deixar, de se doar. O mês de agosto é todo dedicado às vivências das vocações dentro da Igreja Católica. Todo cristão tem uma. Seja ela matrimonial, quando o homem e a mulher se unem diante de Cristo para formar uma nova família, ou quando Deus escolhe os homens para colocá-los a serviço do povo através do sacerdócio. Não podemos esquecer da vida religiosa. Essa vocação é o cumprimento pleno da graça recebida no batismo e a confirmação de entrega a Deus vivendo como Cristo, pobre, casto e obediente. Há espaço para todos. Sempre mais numerosos, os leigos e consagrados são os cristãos que, sem ter adotado a vida religiosa, se doam para Deus e a Igreja. Te desejo Te querer ser de Deus Eu não sei viver sem o Teu amor Eu não sei viver sem o Teu querer Então acolhe-me em Teus braços Enclama-me com Teu amor E essas foram as notícias de hoje Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens Envie para o nosso WhatsApp Número 9 8802 3444 Se você quiser rever nossos vídeos Acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br Ou acesse a nossa página no Facebook Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém Seja mais um e faça parte da família Nazaré Ligue 4006 9211 O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui E a gente se encontra amanhã na próxima edição Até lá! Até lá! Tchau! 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 Tchau!